Na tarde desse domingo, o condutor do veículo Monza se envolveu em um acidente na rua Dom Pedro II, próximo a Facar. Dentro do carro, estavam os dois irmãos. Com o impacto da batida, o pneu da frente estourou e a frente teve estragos consideráveis. Por pouco, o veículo não bateu em cheio em um poste. A polícia foi acionada e autuou a Marildo da Silva, porque a suspeita é que ele estaria alcoolizado. Os parentes também alterados protagonizaram cenas de confusão. O motorista, em entrevista, disse que bebeu sim, mas que não estava bêbado. Não, não estou alcoolizado, não. Acoolizado sai na rua assim, atravessando a rua. Eu não atravesso a rua, não. Não atravessa a rua, eu vou na minha mão. Na minha mão, de boa, sem nada. E se não tem o meio fio ali, você bate direto no poste? Não, eu bati no poste aqui. O que é que eu bati no poste? Se não tem o meio fio ali, você vai direto no poste. Você acha que eu bati no poste aqui? O carro agora? O carro e o condutor foram encaminhados à delegacia. Investigador Márcio fala sobre esse caso. Policiais militares conduziram na tarde de ontem o senhor Amarildo até essa delegacia em virtude de um acidente automobilístico que aconteceu lá no Jardim Horácio Cabral e na hora que eles foram atender, viram que ele estava visivelmente embriagado. Foram levados para o quartel, foi feito o teste do bafômetro e constatou-se que ele possuía 1,3 gramas de álcool por litro de sangue. Isso é altíssimo, muito perigoso, é uma pessoa que já estava quase perdendo a consciência e mesmo assim estava dirigindo. Foi encaminhada a essa delegacia, foi preso em flagrante, foi habitada uma fiança de 1.200 reais, o mesmo pagou a fiança e foi colocado em liberdade. Márcio, como acontece em outros casos, poderia ter acontecido um acidente provocado por esse homem ali com vítimas que não tinham nada a ver com a história. Com certeza, né, Dede? Domingo, dia das famílias se reunirem em suas casas, as crianças jogarem bola, soltarem pipa na rua, uma pessoa dessa totalmente embriagada poderia ter causado um grande acidente vindo a ter até vítimas fatais. Caso fica um alerta para quem resolve ir beber e depois dirigir, né? Exatamente, é aquela máxima, né, se beber não dirija, se dirigir não beba.